Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao meu canal Mais uma vez, estou aqui, me chamo Thiago do canal Brand Vlogs E dessa vez galera, eu vou ensinar vocês como trocar o display do notebook Dell E aí, segue a vinheta! Fala galera, beleza? Está aqui o notebook, tela quebrada Notebook com tela quebrada Hoje eu vou ensinar para vocês como trocar essa tela desse notebook Dell Vou desligar aqui Desliguei Esse é o Dell Spirium 15, modelo P75F É uma tela de 15.6 É uma tela anti-reflexo Tela fosca É de modelo do Paint to Gold Se não me engano no canal aí, já fiz até uma troca de uma SSD desse modelo Deixa eu botar mais para cá É porque assim, eu estou gravando aqui, mas no balcão de atendimento Eu não estou sem espaço para gravar, espero que não fique tão ruim para vocês Mas eu vou ensinar vocês aqui como é que troca essa tela aqui Vou pegar aqui as ferramentas Você vai precisar Primeiro passo Primeiro passo é precisar de uma chave estrela Que é um imãzinho que eu tenho, que eu tiro de tela e notebook Utilizo muito essa chave aqui, eu não recomendo muito, mas eu utilizo muito essa chave aqui Que tem uma ponta bem fininha aqui, ó Está vendo, gente? Uma ponta bem fininha Eu aconselho muito uma espátula de plástico para vocês, né? Esse aqui não tem muita habilidade Como eu já estou acostumado a trabalhar com esse modelo aqui, né? Então fica mais fácil Está aqui o equipamento, eu vou ligar a tela Para vocês verem como está a tela, ó A tela está totalmente danificada, está vendo? O cliente acabou apertando alguma coisa aqui, danificou Estragou totalmente Desligando aqui novamente Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você achar a divisão aqui entre a moldura da frente e a tampa de trás Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó Essa divisão aqui, ó Você vai colocar a espátula ou essa chavezinha bem fina Com muito cuidado entre essas duas divisórias aqui, ó Beleza? Vou colocar aqui agora, ó Assim que você coloca, você vai Encaixou, você vai só empurrando para frente, ó Tá vendo, ó? Ele vai descolando, ó Descola, tá vendo? Não precisa força, apenas jeito Aí você vai continuando Porque tem gente que faz o método errado É assim, que coloca e faz assim, tá vendo? Ó, assim, ó Se fizer assim fica cheio de marcas, acaba quebrando as travas, tá vendo? Não é assim fazendo desse jeito aqui, não, ó É desse jeito aqui, encaixou E aí você vai destravando assim, ó Nesse sentido, tá vendo? Nesse sentido, beleza? Feito desse sentido aqui, aí você faz na lateral também, ó Ó como ela vai saindo suavemente, ó E não fica marca nenhuma, 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 ó Às vezes que fica um pouquinho aqui, ó Aí você tem que fazer um pouquinho mais de força Uma trabazinha a mais, ó Perfeito, ó Até o fundo O lado de cá também é a mesma coisa, ó, gente Mesma coisa Não sei se vocês conseguem ver a forma que eu tô fazendo, ó Ó Não sei se conseguem ver a forma aqui É porque eu tô sem apoio, do jeito que eu tô querendo mostrar Deixa eu colocar mais pra cá Aí, ó Pronto, destravou Essa aqui é a moldura Isso aqui é chamado de moldura da tela Agora, como é que eu tiro a moldura? Muito fácil Você coloca aqui o dedo entre a tela aqui, ó Ó, e puxa pra frente, ó Tá vendo, ó Ó Ó Ó Tá vendo, ó Você vai puxando pra frente, ó Ó Lá sai, ó Ó Ó Ó Não precisa fazer muita força Já descolou Tirou Show de bola Próximo passo Desse parafusar A tela Tem quatro parafusos aqui Que sustenta aqui Que sustenta aqui a tela Vamos ver aqui Esses parafusos Ótimo Segundo passo Outro passo Segundo passo não Terceiro passo Terceiro passo Quarto passo Tanto faz Próximo passo Né galera, aí Ó É esse aqui, ó Removeu a tela, né Tem aqui um Um plástico que sustenta Pra não desencaixar Você tira esse plásticozinho Que fica aqui atrás Esse plásticozinho aqui, ó Tá vendo aí Que eu tô removendo ele Esse aqui, ó Vocês conseguem ver, ó Removeu aqui Esse plásticozinho, ó Ó Pronto Depois que remove esse plástico Muito cuidado nessa hora Que tem essa travinha aqui, ó Ó Vou mostrar a travinha aqui Com a chave de fenda Pra vocês verem, ó Essa travinha aqui, ó Ó Essa travinha aqui, ó Você tem que tirar ela, ó Ó Suspende ela aqui, ó Suspendeu Tá vendo aqui? Suspende ela Porque tem alguns modelos Que não vem com essa trava E tem outros que vem, né Então tem que ficar esperto Pra você não Chegar e puxar logo de vez E acabar estragando o flat Do motimundo Feito isso Tela removida Show Vamos pegar agora a tela Que vamos substituir Tá aqui a tela Vamos encaixar, galera Ó Com cuidado Né Encaixou com cuidado aqui Aquela mesma travinha Travou o notebook Beleza Porém Como a cola não tá Tão 100% Eu recomendo Colocar uma fitazinha Pra poder sustentar Você coloca uma fitazinha aqui, ó Em cima Pra poder sustentar aqui uma fita Aí vamos colocar aqui No lugar Onde tava É bem simples, galera Trocar uma tela em notebook Não precisa se levar em técnico, não Compre a sua tela aí No mercado livre Entendeu? E você mesmo troca em casa Aí vai parafusar aqui agora Botei um aqui Outro aqui Porém, antes da gente Fechar a moldura Tudo direitinho Vamos testar, né Pra ver se tá tudo ok Se realmente tá Tá boa, né Tá funcionando a tela Porque eu não testei Vou ligar aqui agora Novamente O notebook Liguei Aí, a tela tá perfeita Perfeita a tela Né Vamos Cancelar aqui Isso aqui Já que tá perfeita a tela Só vou desligar aqui Depois eu vejo Essa configuração Depois eu vejo Isso aí Terminar de parafusar E parafusando É porque eu tô em uma posição Muito ruim Pra mostrar a vocês Prontinho Parafusado Vamos colocar a moldura Agora Colocando a moldura Mesma posição Só que a moldura É o seguinte Esse modelo da Dell Pra colocar Você começa por cima Viu galera Você começa Travando aqui por cima Porque ela vai encaixando Na parte de baixo Tá vendo Você começa por cima Não começa por baixo não Encaixou a parte de cima Automaticamente A de baixo Ela vai pro lugar Olha lá Não sei se vocês conseguem ver Pelo vídeo Ela vai pro lugar De baixo Aí Certinho Aqui ficou alguma coisa Aqui Ao vivo Vamos atrás Deixa aqui Pra travar Ficou com a parte de baixo Você vira o notebook Trava por baixo Beleza As laterais Estão travadas Estão travadinho Tá aí o notebook Pessoal Com a tela trocada Perfeito Prontinho Valeu Quem puder deixar Esse sininho aí Deixa Deixa seu like Vai me ajudar muito Quem puder se inscrever No meu canal Vai me ajudar muito também E é nóis Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau